Olá, do Timóteo, meus alunos do sexto ano. Vamos lá para a continuidade a mais uma videoaula de inglês. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que vocês já conhecem um pouco, porque no quinto ano a gente viu os pronomes, não é isso? Os pronomes possessíveis. Hoje nós vamos ver os possessíveis pronomes. Nós vimos os pronomes, os objetos. Hoje nós vamos ver os possessíveis, tá certo? Então vocês vão estar aí acompanhando comigo no livro de vocês da página 54. Então nós temos aqui os possessíveis pronomes. Vocês já conhecem esses aqui, os pronomes pessoais, não é isso? Vocês já conhecem o ar, iu, o i, o chi, o eiti, o i, iu e o dele. Vocês sabem o significado de cada um deles, né? Aqui é eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vocês, eles ou elas. Nós vamos ver agora os possessivos com anames. Os possessivos com anames, eles vão dar resultado de acordo com a frase usando o seu substantivo. Observem só, o mine, vocês vão estar substituindo o I pelo mine, o you are pelo yours, o he pelo his, o she pelo rei, o it pelo etes, you pelo more, we, more, e o they pelo dear. Observem que tem as observações, então, está indicando a tradução, observem que as traduções deles são diferentes para os pornomes. Aqui nós temos o mine, que é o meu, you are que é seu, o his que é dele, o hei que é dela, o etes, olha só, o etes tem uma pequena diferença, O que significa dele ou dela Que é para animais ou objeto E o os Que é nossos ou nossas Aqui seus e suas E aqui o diro Que quer dizer deles ou delas Ok? Então, nós vamos estar também Observando nas seguintes frases Então, vamos estar observando nas seguintes frases Observem aqui as frases This is house Is Tom Então, esta é a casa De Tom Esta é a casa de Tom Eu quero estar substituindo O substantivo O substantivo é onde eu vou estar Utilizando o nome de pessoas É isso? O nome de objeto O nome de um animal Certo? Então, eu vou estar substituindo O nome Tom Pelos possessivos pronomes Que são esses aqui Então, esta é a casa de Tom This is house Is his Esta é a casa dele Por que quer substituir o nome Tom Pelo pronome pessoal Is Porque is Eu acabei de explicar Que is Ele tem o significado de dele Que eu estou vivendo Que eu estou vivendo a uma pessoa De sexo masculino Então, this is house Is Tom Esta é a casa de Tom Esta casa é dele Eu vou substituir o nome da pessoa Pelo Ossessivo e pronome Para isso, você tem que saber o significado De cada um dos possessivos This is This is care is Carol Este carro é de Carol Observe que este carro é de Carol Esse S A gente está indicando Dis Ok? Este carro é de Carol This is care is her Observe que eu substituí o nome Carol Pelo su Possessivo Her Her significa Dela Então, este carro é Dela Então, eu pedindo lá Para vocês fazerem a transformação Do substantivo Ou pode ser dos pronomes Né? Você pode fazer a substituição do deles Pelos possessivos pronomes Basta você seguir essa regra Se for para substituir o I Eu vou substituir pelo I Se for pelo Rios Eu vou substituir pelo Guias Certo? Então, vocês vão estar fazendo aí A atividade do livro de vocês Vocês vão estar fazendo a atividade Da página 54 Até a página 57 do livro de vocês Página 54 A 57 do livro de vocês Que está sempre aí Igual aos possessivos pronomes Ok? Então, vocês podem estar respondendo E podem estar enviando fotos E não estar corrigindo Observe também Que aí da página 54 Até a página 55 É sobre os substantivos pronomes Agora, a página 56 Até a página 57 São respostas pessoais Vocês vão ler E vão ver o que ele está perguntando E vocês vão estar respondendo Respostas pessoais De acordo com as perguntas Ok? Então, até a próxima aula Bye, bye Bye, bye Bye, bye